Essa é o Barão de Ladário, hoje chovendo, rapaz do céu, pensa no treino lascado que é chuva Agora 7 horas e 55 minutos, aqui a nossa esquerda, o Plaza Polo A galera, todo mundo querendo chegar ao seu trabalho, correndo debaixo das coberturas pra não se molhar Chuva é cruel, chuva é necessário, mas molha, mas suja Bom, pra lá vai até o Lago da Concórdia e pra cá dobramos a direita na rua Júlio Ribeiro Vamos ver a situação da feia na madrugada, chovendo é cruel, chovendo é cruel Olha a dificuldade que é pro caminhão circular, cruzar entre os caminhos aqui na rua Henrique Dias É isso aí, ó Vamos tentando passar aqui Cruzar aqui, ó É bem complicado, gente Hoje é terça-feira Hoje é 23 de janeiro Nem chuva tira os camilos hoje, hein Bom, pra tirar na verdade, tem que chover muito, né Se chover assim, branda, não Continua lá mesmo Terça-feira Terça-feira, temperatura agora é 18 graus Chovendo, meio frio É isso aí E aqui nós estamos chegando na esquina com a rua Elisa Whittaker Muita banca Poucos compradores Terça-feira, chuvosa Aí, tem pouca gente comprando A chuva espanta todo mundo, parece que é a realidade Tchau Tchau